Férias! Você é a única pessoa que eu conheço que vai sair de férias pra um parque temático sozinho. Um é bom, dois é demais. Dona Clara quer que você tenha uma palavrinha pra ela. Eu ia fazer o que aqui? Eu moro aqui. Ah, lá embaixo. Tecnicamente, é tudo a minha casa. Tecnicamente, é tudo a minha casa. Eu sei que você tá indo amanhã de férias pra Orlando. E eu queria saber se você podia levar meu filho com você pra lá. Eu não gosto dele. Ele é muito lindo. Muito gentil. Esse moleque tem 70 anos. Ele tem 11 anos. 11 anos, eu sou a idade de cachorro. O pai dele mora lá. Ele pode buscar o Cacá no hotel assim que vocês chegarem. Eu tô com uma emergência aí. Eu já venho. Não, ele vai com você. O que tem pra fazer aqui? Moleque, eu não acredito que eu tô preso em você na minha viagem. Caraguinha? Despreza. Despreza. Meu Deus do céu. Optimus Prime, moleque. Optimus Prime. A situação aqui em casa, ela deu uma piorada. Fica no hotel essa noite com o João. Como assim você não tá com seu pai? Eu não gosto de piscina. Não sabe nadar. Claro que eu sei. Eu só não mato. Tipo de criança não gosta de estar na piscina com os amigos. Uma que não tem amigos. Em breve. Traga seus amigos. E venha fazer parte dessa viagem. Olá, olá, Luís. João, ai, que bom que eu te encontrei. Quem é você? Com o Eduardo Stablett. Eu não sei lidar com as pessoas. Nunca soube. Nunca precisei. Pedro Bucarelli. Você acha que até amanhã eu perco medo? Não. Aí tu vai com medo mesmo assim, entendeu? Excuse me. I'm a believer. Prioridade. E Daniel Furlan Desobstrua, por favor Mas tiga baixo, eu tô tentando ver um filme Já viu aquele filme Esqueceram de mim? Vou ver outro, chama Antes Só Do Que Mal Acompanhado Em Félia Frustrada, já assistiu? Coisa Demais em Orlando 28 de Março, nos cinemas